O Fado O Fado é sempre tão triste Ai diz quem quer acusar Se o Fado não fosse triste Não gostava de o cantar Se o Fado não fosse triste Se o Fado não fosse triste Não gostava de o cantar O Fado é triste e consciente Vai só esta definição O Fado é triste e consciente Ai só esta definição Uma saudade guardada Nos versos de uma canção Uma saudade guardada Uma saudade guardada Nos versos de uma canção Uma saudade guardada Uma saudade guardada Uma saudade guardada Obrigado.